Gente, vamos lá então, vamos entender um pouquinho como que esses micro-organismos eles sobrevivem e eles se reproduzem, tá? Eles precisam de nutrientes, ok? Então, assim como os alimentos são fonte de nutrientes para o nosso desenvolvimento, elas também têm essa função para os micro-organismos, então eles também são chegadinhos e nutrientes, tá? Eles precisam de água e umidade, ok? A maioria dos alimentos apresenta a quantidade de água e umidade suficiente para a multiplicação dos micro-organismos, tá? Sendo, portanto, perecíveis, ou seja, tudo aquilo que tem água e umidade vai sofrer ali a ação desses micro-organismos e vai se transformar em um alimento perecível, ok? E eles também precisam de calor, tá? Então, os micro-organismos prejudiciais à saúde preferem temperaturas próximas à do nosso corpo, por isso que quando vocês chegarem numa disciplina que vocês forem ouvir falar de feridas, vocês vão ouvir falar que não tem lugar melhor para proliferação de bactérias, de fungos, de patógenos, que um lugar úmido, quente e escuro. São coisas assim que as bactérias super gostam, tá bom? O escuro até a gente não coloca tanto, mas o quente e o úmido, gente, é certeza, tá? Então, vamos lá. Nessa imagem, o que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Para vocês me mandarem a resposta. Onde os locais onde os micro-organismos se encontram mais facilmente são? Então, eu vou arrastar aqui a minha barrinha, bem aqui para cima, e aí eu quero que vocês observem a imagem e pontuem para mim aonde na imagem a gente pode encontrar micro-organismos, tá bom? Então, não esqueçam aí de estar passando essa resposta para a gente, tá bom? Agora, a gente vai falar a respeito dos grupos de micro-organismos, tá? Eles são organizados. Então, a gente tem os bons, os maus e os perigosos. Então, são três tipos de micro-organismos que a gente tem. Os bons, gente, eles são aqueles que a gente utiliza para a produção de alimento, como o caso do kefir, né, que a gente usa para produzir iogurte, bebida. Então, eles são os bons, é o Batman. Os maus, o que eles fazem? Eles estragam o alimento, só que a gente acaba não comendo. Por quê? Porque eles deixam o alimento com uma cara feia, uma cara feia, um odor. Então, por isso que eles são os maus. Então, dá para você ver que o cara é mau, porque ele estragou o alimento. Quem são os perigosos? Eles não alteram nem o sabor, nem a coloração do alimento. Então, você acaba consumindo sem que você saiba que ali tem um agente perigoso, como é o caso do Coringa, que conseguiu explodir o hospital sem que ninguém percebesse que ele estava disfarçado de enfermeira, tá? Então, aí o grupo dos micro-organismos, ok? Então, aí o grupo dos micro-organismos, ok? E aí E aí